A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que aumenta as penas para os crimes de furto, roubo, receptação de produtos roubados, de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, entre outros crimes. E as novas regras modificam também a pena para furto de equipamento ou de instalação, prejudicando, por exemplo, o funcionamento de serviços de telecomunicações, energia elétrica, abastecimento de água, saúde ou o transporte público. Nessa qualificação seria enquadrado, por exemplo, o furto de fiação de cobre de fios elétricos. Eu sou o William França e é sobre esse tema que eu converso agora com o autor da proposta, o deputado Kim Kataguiri, que representa o Estado de São Paulo pela União Brasil, que está em seu segundo mandato aqui na Câmara. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. O senhor é autor de um projeto que conseguiu agregar vários outros e faz uma mudança bastante drástica em várias tipificações e crimes, não é isso? É isso. Bom, primeiro, William, prazer estar aqui com você no Palavra Aberta. O projeto que eu apresentei inicialmente aumentava as penas mínimas e máximas para furto e para roubo. O relator, o deputado Alfredo Gaspar, que foi muito competente, promotor de justiça, ampliou para receptação, para latrocínio, para roubo seguido de lesão corporal, também para receptação de animais domésticos, que a gente sabe que o tráfico de animais tem aumentado muito no nosso país. E essa questão que você também colocou, uma qualificadora no furto, ou seja, aumento também de penas mínimas e máximas para o furto de infraestrutura. Então, o sujeito que rouba um cabo de fibra ótica, que rouba um fio de energia elétrica ou que atrapalha, roubando alguma parte do metrô e do trem, que a gente também tem sofrido com esse problema na cidade de São Paulo, do comércio ilegal de todos esses produtos. Então, o projeto ficou bastante amplo e eu acredito que vai ser bastante efetivo e eficiente em quebrar a cadeia do crime, porque você tem um incentivo econômico para o crime. A partir do momento que tem gente comprando e vendendo, sabendo que aquilo é produto roubado, se você não pune essa pessoa que compra e vende, você vai manter aquela demanda e aquela demanda vai ser atendida por uma oferta de mais furtos e de mais roubos. Só na cidade de São Paulo, nos primeiros meses do ano, a gente já teve 280 mil furtos e roubos. Muito bem. Para que o nosso telespectador possa compreender melhor esse acaboço de mudanças, que já foi direto para o Senado, agora já está no Senado, já passou na Câmara. Vamos fazer por partes o que foi aprovado? Por favor, o senhor pode explicar o que muda em furto e roubo, que é o seu projeto original? O projeto original aumenta, como eu coloquei, pena mínima e pena máxima para furto e para roubo, basicamente porque hoje, no sistema do Código Penal, Código de Processo Penal no Brasil, se a pena mínima, se a pena a qual o sujeito é condenado é igual ou inferior a quatro anos, na maior parte das vezes ele não é preso, porque essa pena é convertida por uma pena de multa, por uma pena de prestação de serviços comunitários, ou ele faz algum acordo de não perseguição penal para não ser processado. Então, a ideia é justamente aumentar o piso para diminuir as possibilidades daquele que quem furta e quem rouba seja solto. É aquilo que muita gente reclama, que a polícia prende num dia e solta no dia seguinte. Exatamente. Ontem tivemos um discurso maravilhoso do deputado delegado Palumbo, que colocou, olha, eu, delegado, já peguei um sujeito sete vezes, o sujeito já ria da minha cara, já dava bom dia, e sete vezes eu pegando o mesmo sujeito por furto, por roubo, e ele não continuava preso. Essa é uma das principais reclamações que a gente tem das guardas municipais, da polícia militar, da polícia civil e da polícia federal. Você prende o sujeito e ele não continua na cadeia. O projeto aumentando pena mínima e máxima faz com que não só ele comece a cumprir pena no regime fechado, ou seja, na cadeia, diminui a possibilidade dele começar cumprindo uma pena alternativa fora da cadeia, que é o que a maior parte das esquerdas defendem e por isso que obstruíram o projeto, que você não cumpra a pena na cadeia, mas que você cumpra uma pena alternativa, e faz também com que o sujeito, uma vez preso, fique mais tempo na cadeia, porque a gente sabe que a reincidência é muito alta, né? Aqueles, os criminosos profissionais são a regra no nosso sistema prisional. E são a regra porque eles sabem que eles podem até ser presos, isso quando são, mas mesmo presos eles vão ser soltos muito rapidamente. Então é como se fosse uma estadia temporária deles. É uma profissão. É uma profissão, exatamente. Muito bem. Um outro ponto que foi alterado nesse processo todo é a questão que trata do latrocínio, e o senhor tem uma história pessoal nesse caso? Tem uma história pessoal. O meu avô, o Tomio Katagiri, o meu Jitian, o meu avô em japonês, nunca conheci ele, infelizmente. Ele era caminhoneiro, veio do Japão, imigrante japonês, trabalhou como caminhoneiro a vida inteira e passava a maior parte do tempo longe, né? Do meu pai, dos meus tios, dos seus filhos. E num dia, na época do Natal, ele voltando com presentes de Natal para o meu pai, para os meus tios, ele acabou sendo assaltado, né? Não satisfeito em levar o caminhão dele, em levar os presentes de Natal, o criminoso também matou esse meu avô, né? E para mim, é uma história muito marcante, é uma história muito triste, porque eu nunca conhecia esse meu avô, mas quando o meu pai me contou essa história, ainda era criança, ainda tinha uns 11, 12 anos de idade, eu chorei pelo meu avô, porque é realmente uma história muito tocante, né? Imagina um pai que se esforça tanto, trabalha, fica tanto período fora de casa trabalhando, e no momento que ele volta, no momento de felicidade, de alegria no Natal, para trazer presente para os seus filhos, ele acaba sendo vítima de um latrocínio. Que idade ele tinha na época? Ah, não me recordo, não me recordo. Mas assim, meu pai e os meus tios ainda eram crianças, né? Então, foi uma coisa muito marcante que dificultou muito a vida da minha família, porque meu pai, como um dos irmãos mais velhos, foi um dos irmãos que trabalhava, né? Na Roça e no Itaim Paulista, principalmente para permitir com que outros irmãos pudessem estudar, né? Então, a parte mais velha acabava estudando, a outra parte, uma parte mais velha acabava trabalhando, os mais novos estudando, e nisso, né? Toda a dificuldade que minha avó teve também de criar o meu pai e os meus tios, né? Nesse caso do latrocínio, muda para quanto? Nesse caso do latrocínio, a gente está aumentando a pena mínima para 24 anos, e a pena máxima fica em 30 anos de cadeia, né? Então, necessariamente, ele começa a cumprir no regime fechado e, por se tratar também de um crime contra a vida, a progressão de pena, ou seja, o tempo que ele demora para avançar do regime fechado para o semiaberto, para o aberto, também é mais rigoroso. Muito bem. Um outro crime que foi modificado, uma questão que foi modificada agora, é o crime de receptação. Bom, no caso, como a gente falou de furtos de cabos de energia, de cabos, etc., o crime de receptação, ele praticamente estava impune, não é isso? Exatamente. Era uma pena tão pequena que, como eu coloquei para você, a maior parte dos condenados tinham uma pena inferior a 4 anos. Então, eles praticamente não iam para a cadeia por receptação. E a gente sabe que a receptação é a fonte de alimentação do furto e do roubo. Porque se não tem quem compra e quem venda o produto do crime, aquilo que é furtado, aquilo que é roubado, você quebra essa cadeia e isso foi colocado de maneira muito inteligente pelo deputado Alfredo Gaspar, justamente porque está diretamente ligado a furto, diretamente ligado a roubo. A gente conhece, na cidade de São Paulo, as feiras de produtos roubados. Todo mundo conhece, na sua cidade, os locais em que tem feiras de produtos roubados. E se você não pune esses vendedores que sabem que aquele produto é roubado, você não vai acabar com a oferta por produtos roubados. Então, é uma quebra da cadeia econômica do crime, justamente para desincentivar o cometimento desses crimes em primeiro lugar. Tem uma novidade que é receptação de animal doméstico ou animal para reprodução, não é isso? Exatamente. Isso foi uma demanda até de deputados da bancada que defende os animais, como o deputado Felipe Beccari, deputado Matheus Laiola, delegado Matheus Laiola, que trouxeram essa questão do tráfico de animais, do roubo, do furto, inclusive de animais domésticos. Isso eu sequer conhecia, não sabia que tinha gente que furtava animal doméstico. Isso é um negócio realmente insano e assustador de se pensar e gente que recebe para fazer a revenda desses animais. Então, a gente também está aumentando, se não me engano, a pena, se quer existir a pena, nessa questão dos animais domésticos, foi criado de 3 a 8 anos. Exatamente. Nosso tempo está acabando, mas a gente precisa falar de algumas outras coisas. Receptação qualificada para roubos que envolvam equipamentos ou instalações, por exemplo, de serviços públicos, como equipamentos usados em trens. Isso, exatamente. Então, trem, metrô, hospital, rede elétrica, fibra ótica, se de qualquer maneira você está atrapalhando a prestação de um serviço público, onde um serviço essencial, como é o caso de água, por exemplo, muitas vezes você tem roubo de encanamento até de água ou roubo de tampa de bueiro. Na cidade de São Paulo, você tinha quadrilhas que a Kombi para em cima da tampa do bueiro, tem um buraco no chassi e o sujeito puxa. Você pensa até que, pô, ajudar a Kombi que está lá com o pisca-alerta ligado. Não, é uma rede criminosa, assim, com 15 Kombis que ficam circulando na cidade, roubando tampa de bueiro para depois vender o metal. Então, a gente aumentou a pena, criou uma qualificadora, né, que é justamente, é como se fosse, não é um novo tipo penal, né, não é um novo crime, mas é dentro daquele crime uma espécie mais grave daquele crime. É como se fosse um furto mais grave, justamente porque causa mais prejuízos para o cidadão, para a prestação de serviços públicos. Muito bem. Estelionato, sobretudo envolvendo questão de links como para PIX, para depósitos bancários, é toda uma mexida nessa tipificação de fraude bancária. Isso. A gente sabe que muitas vezes os celulares que são furtados ou que são roubados, eles são utilizados para depois o sujeito, às vezes, até sequestrar durante um determinado período de tempo para fazer um PIX, para fazer uma transferência bancária. Hoje está tudo no celular, né, e isso facilita muito a ação criminosa, né. Por mais que a gente tenha outras medidas em outras leis que inibam essa questão da fraude bancária e das transferências por meio de sequestro, de coação, né, de você colocar a arma na cabeça da pessoa para ela fazer isso. Ainda assim, a gente sofre muito com isso e isso é boa parte da causa dos roubos e dos furtos de celulares, né. Você, às vezes, nem é o valor do celular em si, mas você ter acesso à conta bancária da pessoa. Muito bem. Deputado, o nosso tempo se esgotou e esse projeto ainda tem muita coisa para ser detalhada ao longo dos nossos outros programas e a gente vem conversar mais sobre isso. Agradeço a sua participação aqui no Palavra Aberta. Perfeito. Muito obrigado, William. É sempre um prazer participar. Muito bem. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.